Já passou, né? Agora tô feliz, tô inscrito. Semanas atrás eu tava meio com o pé atrás, assim, não por mim, não por minha parte, mas de ser inscrito ou não, porque o jogador quer tá atuando, né? E graças a Deus já resolveram, tô inscrito. E quanto a mim, eu tô me sentindo muito bem. A partir do quinto mês, eu já comecei a fazer a parte física, entendeu? Meu médico me liberou pra fazer a parte física, junto com os fisioterapeutas. E já comecei a fazer a parte física com o Luiz. Então, quando enterou o sexto mês, já comecei a parte com bola. Então, já tô... evolui bastante, sabendo do que eu posso... sabendo do meu potencial, sabendo do que eu posso fazer. Eu tô bem evoluído nesse quesito aí. E eu creio que... Agora, pra mim, é o ritmo de jogo, né? De treino, graças a Deus, já tô tendo. Já faz um bom tempo que tô treinando. E tô bem. Agora mesmo que falta, é tipo, o ritmo de jogo. O ritmo de jogo que vai te dar as condições verdadeiras mesmo de você estar hábito, né? Mas aí, agora, o pior já passou. Então, agora é trabalhar focado nas minhas melhoras cada dia. Esperar a oportunidade, né? Respeitar todos os companheiros que estão aí. E trabalhar forte pra buscar meu espaço também. Que agora, agora eu posso brigar pro meu espaço. Antes eu não podia. Mas agora eu tô pronto pra brigar pro meu espaço. Respeitar, como eu sempre respeitei todo mundo. E trabalhar forte. Que foi, que sempre... A minha vida, o que foi sempre assim. Trabalhando forte, eu consegui os meus objetivos. O quanto, não sei se você conversou com ele ontem, o Márcio foi apresentado aqui. Ele disse que participou, sim, da decisão de você ser inscrito no campeonato, né? O quanto que a vinda dele também, porque parece que vocês já trabalharam junto, pensou pra isso e se acha que por ele já conhecer o seu futebol, nessa briga aí, porque a gente sabe que tem muita gente como na sua função de volante, você pode aí ser, por ele já te conhecer, larga na frente. Cara, eu não sabia, né? Mas eu agradeci a ele por isso, por essa força também. Já trabalhei com ele no Fortaleza, a gente foi bem lá. Acabou tendo uns empecilhos, ele acabou saindo antes do tempo, mas é um grande trabalhador, um grande profissional. E, como eu disse, agradecer tanto a ele, também a diretoria, também, né? Todos os que confiaram em mim. E, em termos de se sair na frente, eu acho que não. Acho que se sair na frente, se eu trabalhar forte, isso aí vai sempre prevalecer. E eu creio, não só porque ele me conhece, porque eu já vou sair na frente. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Vai ter a ver, assim, quem tá rendendo bem, quem tá jogando bem, quem tá treinando, se esforçando dia a dia, eu creio que vai ser privilegiado com o lugar no time. Mas eu vou trabalhar, se ele optar por mim, eu vou me esforçar cada vez mais pra melhorar também. Mas também, como você falou, tem vários jogadores na minha posição. Então, eu respeito cada um. Vou trabalhar pro meu espaço. Se ele quiser contar comigo pra ser titular, pra ir no banco, pra ir no I, pra ficar aqui treinando, eu vou fazer com o maior orgulho, com o maior gosto, que já, o pior que aconteceu na minha vida, assim, em termos de lesões, já passou. Então, pra mim, isso aí não vai ser ruim, não. Eu vou aprender sempre e vou sempre trabalhar pra estar no meio do 18. Se der oportunidade, eu vou estar ali no meio dos 11 jogadores na linha. Nós temos que acreditar em nós. Se nós jogadores não acreditarem na gente, no nosso potencial, se a gente não encarar as partidas como se fosse cada um a final, se nós não encarar, a gente vai se complicar. Mas eu creio que os jogadores que tem aqui vão nos motivar, porque sabemos que o Botafogo é uma equipe grande, um clube de tradição aqui em São Paulo, em todo o Brasil, né, só em São Paulo, todo onde eu fui, fui na minha casa agora, esse final de semana, tive o aniversário da minha filha, onde eu passava em Fortaleza, na casa dos meus colegas, eu tava, pô, o Botafogo, pronto, tá bem, o Botafogo não pode acontecer coisa ruim, porque é um time grande, é um time bom. Eu não, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa daí. E uma vitória aí já no sábado, já muda tudo, né, cara? Uma vitória já, que tá muito parecido. Se o Paulista tá com seis, caindo, aí fica muito difícil mesmo. Mas o Botafogo tem camisa, tem tradição, tem jogadores que podem reverter isso aí. E eu creio que eu tô, fé em Deus, deu uma contribuição também boa pra gente conseguir sair dessa, perto dessa zona aí, e escapar logo de vez, logo, que não vai ser legal nem pro Botafogo, nem pra cidade de Ribeirão Preto, não vai ser bom pra ninguém. Então a gente tem certeza que os jogadores vão, nós jogadores vamos nos fortalecer, mudou o treinador agora, é outro ânimo também, que o professor Veiga fez o trabalho dele aqui muito bem feito, graças a Deus, deu tudo certo na Série D, e futebol assim, no Paulista acabou não dando, mas chegou o Márcio aí agora pra animar mais a galera, e cabeça pra cima, cabeça erguida, que a gente tem plenas condições de sair dessa situação. Uma vitória que eu não falei, muda tudo, então no sábado a gente vai em busca dela. e aí, Obrigado.